Glórias a Deus! Querido Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, estamos aqui para louvar o teu nome, para honrá-lo na beleza da sua santidade, e queremos ver a tua beleza e queremos aprender no teu tempo, que a gente possa sair daqui com aprendizado, para aplicar na vida, no dia a dia das nossas vidas, cobre-nos com teu sangue, que teus anjos estejam ao redor de cada um, guarda os que estão longe, os que estão perto, os que estão chegando, aqueles que não puderam vir, livra o teu povo dos desastres, dos homens ímpios e maus, das doenças, das pragas e enfermidades, Senhor, receba o louvor dos nossos lábios, mas muito mais do nosso coração, põe a tua mão para fazer maravilha segundo a necessidade, segundo a tua vontade, que ela seja feita na terra, assim como é no céu, no nome de Jesus, amém, aleluia, amém. Glória a Deus, bom estarmos aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos, aleluia, pense assim, eu vou fazer um culto para o Senhor, eu, nem minha esposa, nem meu esposo, nem meu amigo, nem namorado, eu vou fazer um culto para o Senhor, eu vou fazer um culto ao meu Deus. Lhe está recebendo seu louvor. Você e só Jesus Só Jesus Ele é o grande eu sou Sua força não tem limite Desde o céu e até o mar Como é Deus E assim vamos cantar Aleluia 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 Só Jesus é o reino dos reis E também o meu Senhor Ele é o Deus forte Ele é o grande eu sou Sua força não tem limite Desde o céu e até o mar O veremos O veremos Aleluia 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 Aleluia! 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 Só Jesus é o Rei dos Reis E também o meu Senhor Ele é o Deus forte Ele é o grande eu sou Sua força não tem limite Desde os céus, a terra e o mar O veremos como Ele é E assim vamos cantar vocês! Aleluia! 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 Glória a Deus Glória a Deus, igreja Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor Jesus Que é merecedor nessa noite Entrega o seu melhor louvor hoje Como nunca você entregou, meu irmão Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um aqui Em todas as áreas, em nome de Jesus Amém Doce Espírito Santo Vem pousar em mim Desse sombra a minha alma Doce calma Quero sentir de novo Doce Espírito Santo Vem pousar em mim Desse sombra a minha alma Doce calma Quero sentir Vem voando a minha alma Liberdade Liberdade Eu quero gritar Vem como me envolvo em Ti Que me leva a ser Jesus 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 Eu te amo Jesus Eu te acabo Faço muito de você Navegar 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 No teu rio É viver Navegar Navegar No teu rio É viver Tô voando É a minha alma Liberdade eu quero gritar Vem como um rio envolvente Que me leva a testesou Jesus, eu te amo Jesus, eu te adoro Faço muito de você Navegar no seu rio é viver 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 Navegar 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 no seu rio é viver 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 Por toda a minha vida Ó Senhor, Te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vida E nunca me cansarei Eu posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o meu Que me tira desta louva E me leva até o céu De novo, presta atenção nesse louvor Por toda a minha vida Ó Senhor, eu Te louvarei Independente das circunstâncias Eu Te louvarei Independente dos problemas Eu Te louvarei Porque o Senhor é a nossa força Ele é o nosso refúgio Nós estamos blindados Debaixo de Tuas asas Não importa o que está por vir, meu irmão Louve ao Senhor Se você sente, ó que fraco Desanimado Triste Louve ao Senhor E Ele vai fazer o melhor Na sua vida Em nome de Jesus Por toda a minha vida Por toda a minha vida Ó Senhor, Te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vida Pois meu fôlego é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o meu Que me tira nesta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terrematos Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas Tua voz Mas Tua voz Me acalmou Toda a cor em as estrelas E ao mar o Seu primitivo Eu me sinto tão seguro Do Teu colo altíssimo Tão ao vergonho Senhor Me importa Que eu se enfechei Diante da Tua voz Eu faço essa Sem culpa Que eu fiquei de pé Diante de pás E a tempestade Oh, aleluia, aleluia É hoje, igreja É hoje Eu não sei Que eu o perdoe Escudo a luz Que nem ninguém Escudo Escudo A luz Que nem ninguém Escudo A luz Que nem ninguém Adoro esse juro Como um pergunho Deixar Que se cresce diante da tua voz Não há doença E nem culpa Sem viver de ver diante de tua E a tempestade Se acalma, ela se acalma Na voz daquele que não anunciou Pois sua palavra É fulha, ela é fulha Escudo para os que desceram Acredite! Não há vergonha Nem culpa Que se mexe diante da tua voz Não há doença Não, não Pra que culpa, meu irmão? Pra que? Ela está no controle Adoro aquele que mudou Criou Pois sua palavra Ela é fulha Pastor Dandinho Pastor Anderson Vem jogar a palavra de bênção para o povo Joga em palavra Para os que pedisse Sobre a igreja Amém, igreja O poder de Deus está nesse lugar Ele está em você A partir de hoje Comece a abrir a tua boca E proclamar o poder de Deus Que há em você Cada um de você Que está aqui essa noite Nasceu para dar fruto Para progredir Para caminhar Então abra a tua boca Abra a tua boca Oh, Abbaixalamai amarrado Você é um vaso Que o oleiro escolheu Que moldou Para viver nessa terra E testemunhar O melhor de Deus O melhor de Deus Então amanhã Ao acordar Abra a tua boca Porque o melhor de Deus Está na tua boca Ele encheu você Porque não foi você Que escolheu ele Foi ele Que escolheu você Para que você fosse E deste fruto E que este fruto Permaneça Você é uma árvore Oh, Abbaixalamai Não tenha mais medo Não temas Porque o Senhor é contigo Não abaixe a tua cabeça Porque você é cabeça E não é cauda Você não nasceu Para rastejar Você nasceu Para andar Com o queixo empinado Porque você é o melhor De Deus Nesta terra Não deixe o diabo Colocar nada Na tua mente Não deixe o diabo Falar que você Não vai chegar Que você Não consegue Que você Não é isso Que você Não é aquilo Você é o melhor De Deus Você é o melhor De Deus Há uma diferença Há uma diferença Há uma diferença Entre resultado E fruto Resultado É aquilo Que você faz Aquilo que você é Mas fruto É aquilo que Deus Faz em você Você nasceu Você nasceu Para dar fruto Aleluia Aleluia Deus abençoe vocês Aleluia quero ver a tua beleza como diz a Bíblia quando você entra na casa de Deus prever a beleza dele e aprender como aprendemos ontem não recebi tantas foi a maior pregação que já ouvi na minha vida quem não ouviu entra no culto de sábado veio um pastor de outra igreja aqui e falou, você vai na minha igreja mas você só vai pregar isso que você pregou aqui hoje quero que você pregue isso aqui falei, mas cada dia é, o título é paradoxo mas foi uma benção, eu fico feliz porque eu sempre oro, Senhor eu quero chegar no coração das pessoas com autoridade e poder não é? a palavra de Deus transforma ela te dá um sabe quantas pessoas estavam no Face de ontem? 120 mil se fica um pouco não interessa está entrando, está ouvindo está ouvindo cantar, está ouvindo pregar nós temos milhões aqui temos vocês e temos milhões nos escutando e sabendo quem nós somos e o que nós pregamos o que nós pregamos está aqui na vida ô Alberto vem a ler o Salmo 1 você vai escolher um versículo são seis versículos só Salmo 1 é Salmo 1 é um dos meus Salmos favoritos bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores vocês, os dois pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará pelo que os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação dos justos maravilha muitos versículos todos esses versículos aqui eu gosto pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas que vai dar o seu fruto que nem o pastor falou aqui você tem que dar o seu fruto e vai ser dado na época própria todos nós vamos dar fruto que é o que Deus espera que a gente dê os dons os frutos do Espírito que são nove depois você vai pesquisar lá os frutos do Espírito são nove frutos que o Espírito do Senhor nos concede você pode sentar um minutinho para vocês descansarem um pouquinho eu estava pensando esses dias até ali eu vi um carro passando assim com um versículo assim para Deus nada é impossível você já pensou nisso? tem alguma coisa impossível na sua vida? Jesus falou assim para Deus nada é impossível pode ser impossível para você para Deus não tem nada impossível e o que eu estou vendo hoje em dia é que as pessoas estão muito endividadas né mas Deus é dono do ouro e da prata outro dia eu vi no jornal lá que descobriram um diamante naquele país Botsuana se não me engano na África o maior diamante já descoberto o presidente tirou uma foto com o diamante mas Deus fala assim eu sou dono do ouro e da prata aí eu vi outro dia para Deus isso não é nada sabe por quê? porque no nosso sistema solar eu vi uma reportagem nos planetas Urano e Netuno tem chuva de diamante os planetas são repletos de diamante aquela pedrinha que o presidente mostrou não é nada tem planetas que é repleto de diamantes o planeta inteiro que é maior do que a terra é tudo de diamante e tem outro planeta aí que eu não lembro qual que é que é repleto de prata aí quando Deus fala assim eu sou dono do ouro e da prata é verdade tudo é dele eu lembro que no acampamento lá era o Jabel estava olhando o estacionamento e em um segundo virou tudo ouro você lembra disso? virou tudo ouro e depois voltou ao normal aí eu estava contando com uma pessoa esse eu falei eu vi os carros todos em um segundo viraram ouro na minha frente ele virou com uma cara assim não acreditando eu falei eu sei que você não acredita mas eu vi é uma experiência que eu tive muitos viram o pastor viu aqui também mas você contando para alguém fala assim isso é impossível mas quando Deus fala eu sou dono do ouro e da prata é verdade a gente tem coisas no universo que nós nem sabemos e eu estava vendo das pessoas endividadas talvez você esteja endividado esta noite aqui estava falando consigo falando é impossível pagar minhas dívidas 70% das famílias do Brasil estão endividadas e o que está piorando mais ainda é essa história do Bet que faz nos jogos de futebol apostas nos jogos está acabando com muitas famílias tem gente que não está comprando comida em casa para apostar e os jogadores lá vão tudo fazer propaganda mas está acabando com muita gente até estão preocupados que já as empresas já faturaram 100 bilhões as custas dos alimentos que estão faltando nas casas porque a turma está eu mesmo recebo você recebeu um crédito de 300 reais para apostar aí você aposta não ganha nada e vicia e as pessoas estão viciadas e teve uma época na minha vida que eu estava super endividado talvez você esteja assim anos atrás eu estava super endividado devendo cartão cheque especial um monte de coisa para o impresso eu falei meu Deus como é que eu vou pagar isso mas para Deus nada é impossível sabe o que eu fiz eu lembrei daquela passagem da Bíblia que o rei Sennacherib apertou o rei Ezequias de Israel e acabou com ele falou eu vou acabar com o teu exército quem é o teu Deus para me livrar teu Deus não é nada Ezequias tremeu e falou não tenho o que fazer eu lembrei desse versículo Ezequias pegou as cartas que o rei mandou e colocou diante de Deus e falou Senhor aqui estão as ameaças é contigo agora eu não tenho mais o que fazer aí eu lembrei desse versículo e falei bom eu vou escrever todas as minhas dívidas aqui botei no papel eu mostrei para o Senhor ajoelhei e falei Senhor aqui está aqui estão as minhas dívidas eu não tenho como resolver isso aqui era impossível mas o Senhor de um ponto de tempo resolveu tudo hoje eu posso falar que eu não devo nada só as dívidas normais mas para você se você acha que não tem solução alguém que está me ouvindo que está endividado e tem muita gente nessa situação fuja dessas apostas que você não ganha que você não ganha nada e só perde se você tem uma dívida impagável saiba que ele é dono do ouro da prata e ele num segundo ele muda a tua vida você acredita nisso? eu já tive essas experiências em um segundo Deus revira toda a sua vida que você fala puxa nem pensei nisso e Deus resolve tudo então confia nele entrega teu caminho ao Senhor e ele tudo fará dê uma forte salva de palmas para o nosso Deus que é dono do ouro e da prata amém é lembro disso aí nossos carros estavam tudo no pátio assim irmão quando nós olhamos é impressionante estavam todos cobertos com ouro isso quer dizer que a gente tem uma proteção também não é? falando em proteção nossa irmã em Cristo Monalisa né? sofreu um desastre acho que ela desmaiou e bateu no carro o carro virou não é? foi para o hospital nós oramos mandamos através do celular da oração ela já está melhor não é? deu perda acho que total do carro porque o Senhor protege às vezes Ele não nos livra da cova mas nos livra na cova não nos livra do fogo mas nos livra no fogo certo? esse é o quarto homem que está aqui nessa noite amém? e a Bíblia fala o que? o que foi lido aqui? você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas se ela está junto a ribeiros ela está aqui e as águas estão passando ela toma dessa água então ela está sempre verde está sempre dando fruto está pertinho do rio fique pertinho do rio que você vai pagar suas dívidas cujas folhas não caem olha só a palavra eu cada vez mais eu creio na Bíblia cada vez mais tudo quanto fizer prosperará você precisa prosperar em tudo irmãos em tudo na mente no dinheiro na expectativa de vida tudo você tem que ter uma mente aberta para o melhor de Deus e deixar aquele ranço que o diabo tenta impor a você não é? você tem que mendigar você tem que pedir emprestado o crente não empresta de ninguém ele empresta para alguém quem disse é a Bíblia nem só de jogo aí que esse esse jogo é uma desgraça fora os filhos menores que entram e ficam endividando os pais não é? você não precisa disso você precisa da bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores todos 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 naquela época foi nos anos 70 saiu a loteria esportiva é provado todos que ganharam perderam tudo porque não é um dinheiro fruto do seu trabalho é um dinheiro que tira de milhões de pessoas e vem para um não é até injusto isso tira de milhões vem para um então esperem em Deus nem loteria esportiva nem loto nada Deus nos deu isso aqui quando nós estávamos num buraco lá na no bairro paraíso e a pessoa lá na Juquiá no bairro paraíso foi na nossa casa e falou olha pastor para o meu pai eu tenho cinema você não quer comprar ele falou mas eu oferece para o Universal lá nós não temos condição olha aqui olha aí um deu isso eu dei carro eu dei casa o outro ajudou é som e fomos indo não sei nem como meu pai pagou mas pagou porque Deus é Deus do ouro da prata nós não temos um Deus mendigo infelizmente nós temos uma cultura você que é mais ou menos que não cresce você sempre olha pessoas que crescem e sente inveja delas porque que você não você pode ser igual a elas nós temos uma cultura assim ela é rica não sei o que qual o problema qual que é o problema ser rico e ser cheio de Espírito Santo agora ser rico e não ter o Espírito Santo aí é uma encrenca danada todos os homens você vê Abraão Isaac Jacó foram milionários ah mas no novo testamento só tem pobre não Marcos era de uma família rica certo o que preparou o túmulo de Jesus tinha aquele túmulo que custava muito caro e pôs Jesus lá dentro foi o que estreou aquele túmulo a Bíblia diz que o dinheiro a tudo responde mas abençoado se nós tivermos a benção ele está pronto a nos dar primeiro buscar é o reino teu dinheiro tem que servir primeiro ao reino depois a você amém glórias a Deus aplauda esse Senhor Jesus vamos lá Samuel vamos louvar o nome do Senhor aleluia aleluia Deus é tão maravilhoso e tão real e eu vou chamar uma pessoa para dar o testemunho depois dessa música Deus está fazendo algo tão grandioso nesse ministério pastor Carlos já profetiza isso há muitos anos não sei quem pegou o código aí vai acontecer coisas grandes nessa igreja vamos ver coxo levantar coxo levantar cego enxergar pessoas que estavam à beira da morte ressuscitar então quem crê nisso de verdade quem não crê não precisa levantar a mão para agradar ninguém fala eu ainda não acredito nisso que eu nunca vi mas você não precisa ver a fé é a esperança no invisível não no visível se fosse visível ficaria fácil mas Deus sempre quer dificultar para que? para você correr atrás dele Deus se faz de difícil mas ele é fácil ao mesmo tempo para você ir atrás dele buscar buscar bater bater e achar ele quem achou eu já achei há muitos anos e a hora que eu vi esse milagre num outro culto eu falei não acredito eu fui lá orei em estado já de morte na UTI esse casal essa família faz parte do nosso grupo de empresários que eu lidero sexto worship esse projeto maravilhoso aliás quem quiser entrar pode falar comigo pós o culto só tem dado frutos frutos não é dinheiro não que o Alberto falou muito bem tesouros tem milhões nessa terra só nesse planeta fora o universo mas ele não é o dono de tudo isso Alberto o que é ouro é a prata para Deus? nada ele não quer dar isso para a gente isso é consequência do reino buscar primeiro o reino de Deus e a tua justiça para quem não sabe só fica nesse versículo nesse pedaço lê lá completo e as demais coisas serão acrescentadas tudo que está escrito ali será acrescentado em nome de Jesus e pasmem o milagre está aqui eu orei com muita fé a família também os empresários intercedendo no grupo tal que a gente tem no whatsapp para esse projeto worship e falei vamos orar vamos orar porque a Mona Lisa também faz parte que sofreu acidente ontem é quinta-feira falei com o Leandro o marido dela meu companheiro de futebol centroavante a gente joga muitos anos juntos eu, o pastor Carlos a gente brinca de futebol lá de vez em quando e eu falei Leandro o que você precisar estamos aí porque somos o corpo de Cristo o que precisar financeiramente apoio qualquer coisa estamos aqui nós somos uma família então a igreja começou com a família há muitos anos com os discípulos Jesus seus irmãos Pedro Tiago João então nós somos uma família então o que vocês precisarem estaremos aqui tá bom eu sei que quando nós precisarmos vocês estarão sempre aqui também amém eu queria eu ia cantar uma música eu vou cantar outra Deus me tocou agora chama bondade de Deus põe aí a letra pra todos cantarem te amo Deus tua graça nunca falha todos os dias eu estou em tuas mãos pleite desde quando me levanto até eu me deitar eu cantarei a bondade de Deus tua doce voz e me guia em meio ao fogo da escuridão tua presença me conforta sei que és meu Pai e amigo és eu vivo na bondade de Deus este é em todo o tempo em todo o tempo tu és tanto amor com todo o fôlego que tem eu cantarei na bondade de Deus tua doce voz que me guia em meio ao fogo na escuridão tua presença me conforta sempre és meu Pai que caminho é que eu vivo na bondade de Deus ele é fiel e leal entre eu e o outro e o outro canta igreja mais o que é e o que é 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 Falei a bondade de Deus S.E.L. S.E.L. em todo o tempo Em todo o tempo tu és tão bom Com todo o amor e com o tempo Eu cantarei a bondade de Deus Com todo o tempo tu és tão bom 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 Eu me sou o Espírito do nosso amor Hoje eu venho a canção de Deus A terra é o que me encarar Eu me encarar de Deus Eu amo tanto essa canção Novamente, Te Amo Deus, vai, vem fora Te amo Deus Canta e brilho pro mundo ouvir Eu me abraço, eu me abraço Hoje eu venho a canção Eu me sou o Espírito do nosso amor Eu me sinto no meu tempo A terra é o que me encarar Eu me encarar de Deus Eu me abraço, eu me abraço Eu me abraço, eu me abraço E todo o tempo E tudo mais está E o amor Com todo o fôlego Que eu tenho Eu cantarei A vontade De Deus É fiel É fiel E eu me contarei E todo o tempo E o amor Com todo o fôlego Que eu tenho Eu cantarei A vontade De Deus Eu cantarei A bondade De Deus Tá escrito que As bênçãos Nos alcançarão Quem crê nisso Dá um amém bem forte Elas nos seguirão Todos os dias Então cante Tua bondade Tua bondade me seguirá Me seguirá Me seguirá Tua bondade me seguirá Imagina Ela correndo atrás de nós Todos nós Tua bondade me seguirá Me seguirá Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá Me seguirá Tua bondade me seguirá Me seguirá Me seguirá UnBifredo o Senhor NosAmonali, nosAmonali. Então, nosAmonali, nosAmonali, nosAmonali. NosAmonali, nosAmonali. NosAmonali, nosAmonali. Eu queria chamar aqui o casal Vem aqui Aliás, toda a família Ele vai dar um testemunho bem rápido Mas muito profundo e muito forte Pra quem duvidava Que o milagre é verdadeiro Aqui está a prova viva Vocês vão ver agora Vem aqui em cima Eu não estou acreditando Estou me controlando aqui Porque a gente ora, mas A gente sempre espera em Deus Esperar em nós mesmos Maldito homem que confia no homem Bendita nação cujo Deus é o Senhor Ele tem sido o Senhor das nossas vidas Das nossas famílias Aleluia Uma salva de palmas Ela falou Você me viu deitada Agora está me vendo de pé Talita come, levanta e anda Quem se lembra dessa frase É tão bom a gente ser usado Eu amo servir Eu falo que Eu amo a igreja Minha prioridade Eu aprendi a estar no reino Não adianta Posso estar ruim Bom, bem Doente, gripado Sem gripe Com saúde 100% 50% Mas Mais vale um dia nos teus atos Do que mil lá fora Que a gente se renova aqui É Isso é uma Uma coisa tão verdadeira Uma É uma coisa tão absoluta Quando você vem aqui na igreja Você se renova É como uma águia Eu vejo um monte de águiazinhas Aqui Umas com as peninhas Poucas penas E Deus renovando Enchendo de penas Para voar alto Umas com as asinhas quebradas Deus renovando Para voar mais alto Com seus bicos ali Deus renovando 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 Porque ele não quer A tristeza do seu povo Ele não quer a maldade Tem um que quer Tudo ao contrário É anti-Deus Anti-Cristo Anti-Jesus O rei dos reis Mas nós somos Estamos do lado do rei Dos reis O todo poderoso Que para ele não tem político Não tem governador Não tem ninguém Não tem império Não tem reino Porque ele está acima de todos Os reinos Ele que domina o mundo Ele que tem o controle De todas as coisas Inclusive Do nosso corpo Amém É com você, minha filha Boa noite, irmãos Assim como ele falou Realmente o senhor Me levantou da sepultura Ele me visitou Na UTI No leito da UTI No qual eu não tinha Uma expectativa de vida E eu quero aqui Agradecer a todos Que oraram por mim Ao pastor A pastora A todos que entraram Em oração Ao Samuel Que foi até a UTI E me viu No estado que eu estava Quando eu digo Que ele me viu deitada E hoje ele me vê de pé É a mais pura realidade Porque se não fosse Deus Ter me estendido a mão Aqui eu não estaria Dando testemunho E ele foi Até lá Orou por mim Pastor A igreja também Eu fiquei sabendo Que levantou um clamor Ao meu respeito E aqui eu estou Para agradecer As orações Do ministério Do qual fizeram parte Quando eu estava Lá naquele leito Cercada de morte Eu fiquei Na UTI Aqui na Santa Casa Eu tive Eu fiz a princípio O pessoal achou Que era por conta De uma cirurgia bariátrica Que eu fiz agora Faz três meses E os médicos Ficou confundidos E aí eles Eu estava com uma Glicemia altíssima De 420 para cima E aí Não conseguia No UPA Em qualquer lugar Que eu fosse Eles não conseguiam Controlar essa glicemia E E me davam Um remédio Para baixar Que seria A insulina Na veia E o soro E isso só foi Me contaminando Porque eu não estava Com a diabetes tipo 2 Eu adquiri Uma diabetes tipo 1 Depois da cirurgia bariátrica Não por conta dela Vou deixar bem claro Não foi por conta dela Ela é uma doença autoimune Que se manifestou O meu médico falou Que ela se manifesta Com até 30 anos E 11 meses Eu tenho 30 anos E 10 meses Então ali na bacia das almas Eu adquiri esse probleminha Mas foi para que o nome do Senhor Se manifestasse Ainda mais É como eu falo Eu sabia quem era Deus Na minha vida Desde o ventre da minha mãe Porque eu podia ter sido Um aborto E aí Deus Mesmo assim Insistiu Eu cresci Eu passei por outros casos No qual o Senhor Me curou E ele sempre insistindo Só que eu sabia De quando a gente é pequenininho A gente só sabe Quando ouve falar Ó Deus é na sua vida Deus é na sua vida Mas eu tive um encontro Dentro daquela UTI Que antes de eu ser internada O pastor pregou sobre A gente Como ele fala A gente sabe Ele não sabe Nem como o culto começa Nem como ele termina E ele foi E pregou a respeito Da Da Cova Falou sobre Daniel E falou sobre os três E que Jesus era o quarto homem Na fornalha E aquela pregação Toda foi para mim Do início No meio E o final E aí eu lembro Quando eu estava sendo Transferida para a UTI Que o meu esposo Falou assim Segura na mão de Deus Que ele é o quarto homem Na fornalha Não esquece Do que o pastor falou Não esquece Vai com essa palavra Aí depois O Samuel Quando foi me visitar Ele falou sobre Salmos 91 E aí eu fui me apegando No que me falavam E esse do quarto homem Na fornalha É o que realmente Foi meu início Meu meio E meu final Tanto é que eu entrei lá Todos os irmãos sabem Que foi aquecida Sete vezes mais a fornalha E até mesmo os soldados Que estavam levando Os três Eles foram mortos Por tamanho fogo Que estava ardendo Pela quentura E ali Eles caíram lá dentro E ficaram lá E quando O Nabucodonosor Viu Olhou para dentro Ele viu quatro homens Aí ele ainda olhou E falou assim Mas não eram três? Não Eram quatro E saíram três Então o quarto cadê? Era nosso senhor Então Aquela pregação Foi toda para mim E eu não sabia O que estava por vir Porque a partir dali Eu fiquei muito ruim Muito ruim mesmo E aí nessa daí Da diabetes Descobri lá no hospital E mesmo assim Eles tratavam Por conta É a bariátrica E não dava expectativa De vida E aí o Samuel Quando foi me visitar O médico Depois falou Com o meu esposo E não deu Uma chance Uma sobrevida Para mim E essa sobrevida Só estaria na mão de Deus Tanto é que eu saí de lá Sem os médicos Entenderem como Ou de que forma Que eu estava saindo Andando de lá Então Nesse momento Como o Samuel falou A gente não entende Os motivos Do que acontece Assim A nossa vida A gente pensa Que vai chegar Em um lugar Mas esse lugar Às vezes Deus nos leva Para caminhos diferentes E acontecem coisas Nesse meio Desse caminho Mas Com tudo É para que o nome Do Senhor Seja glorificado Então eu estou aqui É um testemunho Assim muito forte Mas eu não quero Tomar o tempo Dos irmãos E Assim Eu só quero dizer Assim que o nosso Deus Que é pregado Da Bíblia Que é falado Todas Todas as sextas Na hora das orações Ou de sábados Ou aos domingos Ou quando você Escuta um louvor No voz Que vocês Pensem bem Que esse Deus É um Deus vivo E ele me trouxe Talvez aqui Para falar Que ele é o mesmo Ontem É o mesmo hoje E é o mesmo Eternamente Então É o mesmo Que tirou Aqueles homens Da cova É o mesmo Deus Que me tirou Daquele leito O Samuel É prova viva É ocular Do que ele viu Eu não sei Nem como eu estava Mas talvez O mais branco Eu já sou branca Imagina eu Três vezes Quatro vezes Mais branca Eu só via Os Os Enfermeiros Que vinham me ver E falavam A Stephanie ainda está aí Aí quando eu saí de lá Eles falaram Menina Você é um milagre Aí eu lembro Que diversas noites Eu pensava sempre Num louvor E eu tive uma vez A gente se revolta Às vezes fica assim Meu Deus Eu não vou sair daqui mesmo Porque você só vê morte Gente Gente Tinha um dez leitos Uma noite Um Deu pane no sistema Dois Pane no sistema Três Quatro Cinco Seis estava vazio E o sete Eu era o nove O oito Morreu Do meu lado Aí eu Senhor Eu não vou morrer agora Não é possível Porque todos estavam morrendo Viu Era todos Não era um ou dois Era todos Estavam morrendo Aí Me fecharam E o diabo toda hora Você vai morrer Agora eu te pego Ninguém vai te ver Como que vão te ver Está tudo fechado Ninguém vai te socorrer Se seu coração parar Ninguém vai ver Era uma cortininha Só que me Que me cobriram Só para não ver o pessoal morrendo Aí O oito morreu Eu era o nove Aí abriram a cortina E o dez morreu Ou seja Morreram os dois Do meu lado Com uma palavra mesmo Mostrando que a palavra É viva E aí ele fala Não é Em salmos Que mil cairão ao meu lado Dez mil a minha direita E eu não serei atingido Então eu tenho Como falar para vocês Irmãos Essa palavra é tão viva Mas tão viva E ela se renovou tanto Que em dois mil e vinte e quatro Ela se cumpriu na minha vida Tá E aí Num momento de aflição Eu tinha louvores do vós Que eu Acabava Lembrando E eu pensava assim Aquele louvor Há momentos que Deus se cala E no hospital Você não lembra de nada Você não lembra nem Cifra de nada E eu estava muito triste Eu falava assim Senhor Fala comigo No culto anterior Não ontem Que eu não consegui vir Mas no passado O pastor falava Às vezes a gente espera Que Jesus venha Numa fumaça Que ele apareça Que ele fale Que ele não sei o que E não Ele está nas coisas simples Simples E eu não percebia Que Jesus já vinha falando comigo Desde antes de eu ficar doente Usando Samuel Usando meu esposo Que foi um grande homem de Deus Na minha vida A gente tem que dar honra A quem tem honra E ele foi um homem Que todos os dias Em todas as visitas Eu esperava Porque ele vinha com uma palavra E essa palavra Me alimentava Me alimentava Para ter um pouquinho Só de força Porque eu não tinha Humana Eu não tinha Nenhuma força humana Mas aquela força De dentro Que saia De dentro Aquele grito Aquele grito E eu me apegava Em cada palavra E é verdade O que o pastor falou Quando ele falou Sobre com os jovens A gente espera Que Jesus venha Que faça Que venha Numa nuvem de fumaça E ele vinha todos os dias Falar comigo Me visitou No momento Meu esposo orando em casa Viu que o Senhor Entrava no meu leito E ele via ele de costas E eu via ele de frente No mesmo à noite Ele falava Você sentiu que Jesus te visitou? Eu falei Olha, você sabe Que eu vi um homem aqui Eu via ele O coração brilhava tanto Mas tanto Era tão vermelho E me dava tanta paz Tanta calma Ele falava Eu falava E eu achei engraçado Aí ele Era Jesus Te visitando Porque esse mesmo homem É o Vinte Costas E aí Enfim Eu fiquei Com muitos louvores Do Voz da Verdade Lá Tentando lembrar Que eu não conseguia Mas Esse do Há momentos que Deus se cala Era muito profundo comigo E o final Assim que eu tirei O meu pé Daquela UTI E daquele hospital O Senhor Me usou Me lembrou Me veio à memória Sou um milagre E estou aqui Então eu agradeço A todos Pelas orações Agradeço De coração E eu quero aqui Depois vou dar um abraço Em cada um da família E de gratidão Ao Senhor Jesus Não somos nós Somos usados Somos Só Canais de bênção E Embaixadores do reino Como o Pastor Mário Sempre Dizia Não somos pouca coisa não Aqui o nível é alto Aqui é Patente alta Somos embaixadores do reino Quando a gente fala Tem autoridade Então receba Quer ser próspero Ouça o profeta Quer ser protegido Ouça a Deus Só isso Só obedeça Seja dizimista Ofertante Que o retorno vem Ah, mas pensei que era financeiro Que ia voltar Não É muito mais que isso É um kit gigante Com saúde Com vida E vida em abundância Eu vou ser sincero Para a família agora Que eu já vi o resultado Eu orei Com muita fé Mas a gente Como é humano Né Eu não quis falar Para a família Mas Eu falei Eu pensei E se ela não Aguentar E se a família Souber Que ela Que ela partiu Se foi Não estou falando Na questão De passar vergonha Porque eu orei Não é isso Deus faz o que Ele quiser Porque Ele é soberano Eu acabei de vir De um velório Sexta-feira Estava aqui Correndo para o culto Da família Nesse dia Eu fui fazer um velório Da prima da Rosiane Da mulher E aí Deus quis levar Mulher do pastor Foi feito na igreja O velório O caixão no meio Na frente do púlpito É uma cultura americana E daqui a pouco Eu tinha que vir para cá De jacarei correndo Eu passei a noite lá Dormimos no carro Porque Não tinha como Ficar em lugar nenhum Foi bem cansativo Mas estávamos correndo Para cá Para a família Para ser Storeship família É um paradoxo Uma hora A gente vê alguém partindo Que a gente Tanto ama Daqui a pouco Eu estou aqui Fazendo o culto da família Abençoando todas as famílias E hoje estou aqui Com a família Agradecendo a Deus Pela vida Da sua companheira Ou esposa Agradecendo por ela Estar viva aqui Mas não adianta você Indagar São mistérios Só obedeça E siga o caminho Não tenta querer ser Deus Instruir Deus Como foi feito Leram o versículo Nesse dia do velório Da prima da Rosiane O marido dela Não O filho Ele pregou ali no velório Pai Foi uma bênção Pastor Carlos O menino Deu um show Para você ver o legado Que essa mulher deixou Então Que legado você está deixando Para os seus filhos De um derrotado Que a igreja Não serve muito Vai de vez em quando Dá o dízimo Quando você quiser A oferta Quando você quiser Que legado Que legado você está deixando Para os seus filhos Não Ela Prima da Rosiane Que partiu Que em nossa idade Quarenta e poucos anos Ela deixou Uma família De pastores Pregadores De evangelho Dois filhos Dois meninos De uma menina O seu esposo ali Pregando No dia ainda E o filho falando Aquele versículo Que eu amo Quem instruiu Deus Quem aconselhou Deus Mas vós tendes A mente de Cristo Ele é soberano Só obedeçam Que as bênçãos Vêm Amém Please Aleluia Eu queria que eu apagasse as luzes Aqui Para a gente ficar bem intimo Com Deus Agora Isso Eu quero ser grato A Deus Por tudo que Ele fez Está fazendo E fará ainda Não só por vocês Mas por mim também Uma coisa que eu nem estou vendo Eu já estou sendo grato Que eu sou igual Jacó Quando colocou as varas E visualizou Vai nascer listradas E nasceram listradas Porque Ele provocou a sua fé Eu sou como aquela mulher Que tocou nas vestes de Jesus Ela criou a própria fé Se eu apenas tocar Ela pensou Raciocinou Passou pelo seu cérebro Sua mente Se eu apenas tocar Nas vestes de Jesus Eu serei curada Ninguém ensinou ela Vai lá e toque Não Se eu apenas eu tocar Não ninguém por mim E ela foi curada Aquilo que você nem imagina Deus está fazendo Já lá na frente Ele está trabalhando 24 horas com seus anjos Principados Todos os anjos Poderosos Querubins Serafins E nem o mal Vai atrapalhar O que Deus está fazendo A obra que Deus está construindo Nenhum Porque o que Ele começa Aquela obra que você fala Será que vai dar certo? Ele aperfeiçoa Amém? Oh, aleluia Oh, aleluia Pois o nosso Senhor reinará Só ouça só Eu vou cantar pra vocês Silêncio Feche seus olhos Quero que você entre no reino Relaxa agora Não precisa se preocupar em cantar não Só ouça Oh, aleluia Pois o nosso Senhor reinará Pois o nosso Senhor reinará Oh, aleluia Canta igreja Canta igreja Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Pois o nosso Senhor reinará Pois o nosso Senhor reinará Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Ele é santo É o Senhor É o Senhor É o Senhor Oh, aleluia 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. 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 Eu profetizo. Saúde. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Glória a Deus. Glória a Deus. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. 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 vamos compartilhar, compartilhe pregação, compartilhe os cultos, nós estamos, é o fim dos tempos irmão, nós temos uma arma que é a internet, por isso que quando a Bíblia diz, quando esse Evangelho do Reino for pregado, em todas as nações, em todo o mundo, virá o fim, e não está longe disso, né, porque hoje fica mais fácil, até na Coreia do Norte tem gente que escondido, acesse alguma internet, tem gente que manda a Bíblia escondida para lá, nesses países mais fechados, mas eles não vão romper nada, porque Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, é, o negócio está... então, já está falado, não vou citar o nome aqui, mas vocês sabem quem é, a filha da Rebeca estava fazendo o culto, e ela foi um ministro, né, aquele lá que vocês conhecem, na faculdade dela, ela falou que ficou horrorizada o que eles estão programando, esse tal de... começa com o Alexandre Moraes, o que eles estão programando para chegar aonde? Vocês sabem aonde? Não, filho, pior, eles querem mexer com a igreja, essa é a realidade, aí vai encrencar, eles querem controlar tudo, regular a internet, vocês já viram aí com o Twitter, né, o X, né, está uma briga, a Lamosca aí, mas Jesus vai vencer, então, eu falo só uma coisa, mexa conosco, que vai, vai dar problema, não mexa com o leão, não, em nome de Jesus, viu? Mexeu com o crente, mexeu com a menina dos olhos de Deus, ela ficou boba, o que ele falou lá na faculdade, a filha da Rebeca, beijão, Keren, quem que é essa? Keren, do Sam? É, do Sam, imagina como as faculdades estão, todos esses anos, eles programaram, essa mocidade que hoje, fica, é esquerdista, assim, esquerdicinha, não sabe nada da vida, não tem nem cultura, mas eles vão atrás de qualquer coisa, e hoje nós estamos recebendo as consequências, quando nós falaram, Bolsonaro avisou, não é? Liberdade é tudo, não é? Então, mas, a liberdade vai vencer, ele, e é, nós temos um capitão, maior que o nosso capitão Bolsonaro, Jesus, esse, ele falou, as portas do inferno não vão prevalecer, elas vão brigar, elas vão fechar, mas nós vamos romper, e o evangelho, cada dia mais cresce no Brasil, se no mundo, eu acho que o Brasil, é o que mais cresce o evangelho, e eu vou falar para você, tem muito evangelho no mundo, mais muito, quantos ministérios, se liga aí na internet, louvando a Deus, é em castelhano, é em inglês, não é? Todo dia eu vi uma peça, eu ia até passar para estar ali, essa peça, até para passar num culto, que a gente programasse, procura ver, voo para a eternidade, acho que vocês, alguns já assistiram, é muito legal, e sabe? Voo, é, eles passam assim, como se fossem comandantes de avião, tudo, é muito legal, não é, não é cumprida, a hora que estiver pronta, fala, a gente passa num culto, sabe quem era? Portugueses, portugueses, estamos lá, falando de Jesus, que é uma nação, católica, idólatra, não é? Mas quando Jesus invade, meu amigo, não tem inimigo, amém? Pode sentar, pode sentar, pode sentar, pode sentar, pode a porta fechar, e a minha alma chorar, mas estou comendo, do pão vivo, Põe aqui também, pode alguém me dizer, chuva não haverá, mas estou comendo, do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo, Nunca retires de mim, teu Espírito, Senhor, pois eu seria, como nuvem sem água, como estrelas levantes, na negrura das trevas, na negrura das trevas, não posso viver, sem o teu pão, sem o teu, sem o teu, outra vez, pode a porta fechar, e a minha alma chorar, mas estou comendo, do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo, pode alguém me dizer, chuva não haverá, mas estou comendo, mas estou comendo, do pão vivo, do pão vivo, do pão vivo, nunca retires de mim, teu Espírito, Senhor, pois eu seria, como nuvem sem água, como estrelas levantes, na negrura das trevas, não posso viver, sem o teu pão, não posso viver, sem o teu pão, vocês não possam viver, não posso viver, sem o teu pão, amém, mas estou comendo, não posso viver, não posso viver, sem o teu pão, sem o teu pão, sem o teu pão, nem vou viver, sem o teu pão. A CIDADE NO BRASIL 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 E PORÃO AS MÃOS SOBRE OS ENFIRMOS E OS CUARARÃO ESSA É A PALAVRA FINAL DE JESUS ANTES DELE SUBIR AS ÚLTIMAS PALAVRAS DO NOVO TESTAMENTO PORQUE JESUS NA REALIDADE ELE NÃO VIVEU NO NOVO TESTAMENTO ELE VIVEU NO VELHO TESTAMENTO CERTO O NOVO VEIO APÓS A MORTE E RESSURREIÇÃO ELE FOI UM UM MARCO ENTRE AQUILO QUE SERVIU COMO PROFESSOR QUE É O VELHO TESTAMENTO PARA DAR ENTRADA A GRAÇA NÃO É? EU QUERO FALAR HOJE QUEM QUE GOSTA DE UMA NOTÍCIA BOA? AH GOSTOSO NÉ? QUANDO CHEGA UMA CARTA LEGAL NÉ? PARA VOCÊ QUANDO ALGUÉM OLHA CÊ NÃO SABE O QUE ACONTECEU PORQUE TEM GENTE QUE GOSTA DA DESGRAÇA TEM GENTE QUE GOSTA DA DESGRAÇA ELE CONVIVA COM A DESGRAÇA ELE QUER VER NA TELEVISÃO A DESGRAÇA ELE QUER VER O SANGUE ELE QUER VER O ESTÔMA DO TUDO PRA FORA PENSAR NAQUILO QUE TE DA ESPERANÇA ENTÃO ALIMENTE A SUA MENTE DE COISAS BOAS AS COISAS RUIME DEIXA QUE O MUNDO SE ARRUMA BASTA CADA DIA SEU MAL DEIXA QUE O MUNDO ARRUMA PORQUE QUE NÓS TEMOS NÃO É ESA COISA CURIOSIDADE DE VER UMA DESGRAÇA MATOU SE VOCÊ LIGAR EM TODOS REPÓRTERS A TARDE TUDO TÁ SIM MÃO MATOU ASSASSINOU ROUBOU E PÁ E VAI UM MONTE DE COISAS E AQUILO VAI PREENCHENDO A SUA MENTE E VAI CONTAMINANDO E VOCÊ VAI FICANDO ANSIOSO PORQUE SE ACONTECEU LÁ NA CHINA PODE ACONTECER COM VOCÊ SE ACONTECEU PERTO DO SEU BARCO ENTÃO PIOROU ENTÃO JÁ NEM SAIU MAIS DE CASA EU TOU DIZENDO QUE EU VINH AQUI PARA FALAR DE BOAS NOVAS NOTÍCIA BOA TODO ESSE CULTO AQUI SÓ TEVE NOTÍCIA BOA E VOU CONTINUAR NOTÍCIA BOA ELE FALOU IR DE PREGAR O EVANGELHO QUER DIZER BOAS NOVAS AH MÁS JÁ NÃO TEM O VELHO O QUE É VELHO JÁ ESTÁ PRECES A MORRER Diz Paulo AGORA ENTROU NOVO APÁS A MORTE E RESURREIÇÃO DE JESUS UMA NOTÍCIA MUITO BOA OU MUITAS NOTÍCIAS BOAS PARA VOCÊ É UMA NOTÍCIA FELIZ É UMA NOVIDADE QUE CAUSA ALEGRIA VOCÊN'TÁ CONTENTE? VOCÊN'TÁ SÓ OUVINDO QUE JESUS É MARAVILHOS QUE ELE FAZ ISSO QUE ELE FAZ AQUILO GLÓRIA A DEUS QUER NOTÍCIA MELHOR QUE ISSO? UMA NOVIDADE QUE CAUSA ALEGRIA? A BOA NOVA A BOA NOVA É QUE OLHA SÓ O PROBLEMA TEM SOLUÇÃO ESSA É A BOA NOVA QUALQUER PROBLEMA TEM SOLUÇÃO OLHA QUE É MELHOR QUE ISSO QUALQUER PROBLEMA FOI FALADO DE DÍVIDAS AQUI FOI FALADO DE DOENÇAS QUALQUER PROBLEMA TEM SOLUÇÃO PORQUE ALGUÉM PROMETEU É A BOA NOTÍCIA QUE JESUS ESTÁ FALANDO PRA NÓS HOJE EU VIM TRAZER ALEGRIA EU TENHO QUE ME ADMINISTRAR DE DEIXAR COMO FOI FALADO ONTE O ESPÍRITO SANTO FAZER FALAR ATRAVÉS DO MEU ESPÍRITO PARA CHEGAR NA MINHA ALMA E REFLETIR NO MEU CORPO VEM ASSIM O ESPÍRITO ESPÍRITO PARA ALMA DA ALMA PARA O CORPO QUANDO VOCÊ NÃO ESTÁ ENTENDENDO NADA QUANDO VOCÊ NÃO TEM DEUS É GRUDADO A ALMA GRUDA NO ESPÍRITO E BLOQUEIA O QUE RECEBE VOCÊ DE DEUS AQUILO É BLOQUEADO MAS A PALAVRA DE DEUS É O QUE? VIVA E FICAZ E PENETRA ATÉ A DIVISÃO DA ALMA E DO ESPÍRITO ELA ROMPE HOJE VAI ROMPER ALGO NA SUA VIDA SE VOCÊ TINHA MEDO NÃO VAI TER MAIS SE VOCÊ TÁ DOENTE NÃO VAI FICAR MAIS DOENTE SE VOCÊ TENHA ANSIIDADE VAI ACABAR HÁ UM RÃO PIMENTO HÁ UM RÃO PIMENTO E AÍ A ALMA DESVENCILHA SAI DO ESPÍRITO E AÍ O ESPÍRITO RECEBE A INFORMAÇÃO DE DEUS PASSA PARA ALMA ALMA PARA O CORPO COMO DIZIA SEMPRE OS ROMANOS MENTE SÃO CORPO SÃO QUER ZER ALMA SÃO CORPO SÃO QUANDO VOCÊ EU CONHECI UM JOGADOR QUE ERA DO SANTOS QUANDO NÓS TINHAMOS IGLES LÁ NA CANELEIRA ERA UM PONTO ESQUERDA MUITO BOM O FERREIRA ERA BOM E VEILE PARA MIM CARA VOCÊ NÃO SAVE O QUE TÁ CONSECENDO QUE QUE É CARA VOCÊ SE DO DIA PEGUEI UMA MUDA PARA DAR SORTE PUS NA MEIA E NADA FALLEI MAS NÃO ADIANTA ESSA SORTE NÃO VAI ESSA BENÇA VOCÊ NÃO TEM E FALO A BOLA VEM VINDO QUANDO EU ME LANÇO EU FICO EM TRANSE EU FALO QUE QUE EU VOU FAZER QUE QUE EU VOU FAZER QUE QUE EU VOU FAZER COM ISSO OLHA O ESTADO EMOCIONAL MENTAL QUE ESTÁ AFETANDO O CORPO QUE ELE É UM BOM JOGADOR MAS OLHA O CAMPO EMOCIONAL DELE A BOLA VEM VINDO E ELE ESTÁ SENDO EMOCIONALMENTE DAVADO QUE QUE EU VOU FAZER A HORA QUE CHEGAR NO PÉ NÃO FILHO TIRA ESSA RUDA DA MEIA PONHA JESUS NO CORAÇÃO PONHA JESUS NAS SUAS PERNAS E Ó VAMOS NÃO DÁ OUTRA EMENTOS ENTÃO O PERIGO DE VOCÊ ESTAR EMOCIONALMENTE AGRAVADO PASSA PARA O CORPO O QUE QUE UM ÓDIO PODE TRAZER? PODE TRAZER UMA DOENÇA NÃO DIGO QUE TODO MAS O ÓDIO GERALMENTE VAI POR CÂNCER É PROVADO NÃO TODOS VIL OUTROS VEM POR OUTRAS CONSEQUÊNCIAS NÃO É NINGUÉM TÔ PONDO CULPA EM NINGUÉM MAS SE VOCÊ NÃO TRABALHAR AQUI Ó AQUI É A DECISÃO O VOCÊ VAI PARA ONDA DO ESPÍRITO O VOCÊ VAI PARA ONDA DA CARNE CÊ QUE DECIDE AMÉM? MAS EU VIM TRAZER BOA NOTÍCIA EU VIM TRAZER BOA NOTÍCIA OÔ! OÔ! VAMOS SORRIR E CANTAR É SILVOS SANTOS AGORA DO MUNDO NÃO SE LEVA NADA VAMOS SORRIR E CANTAR LÁ 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 o carlão vem aí o carlão vem aí está vendo? não está nos detalhes? a irmã falou aqui Jesus está nos detalhes de um simples sorriso de umas lembranças eu ouço música, ontem mesmo estava ouvindo só música italiana que eu curti dos anos 70, 80 60 uma maravilha essa mocidade não sabe nada do que é música ele sabe o que é trap ele sabe o que é funk que é uma droga de música é uma droga não tem uma melodia legal nem harmonia legal mas a gente viveu aquilo que nos dá paz, nos dá alegria nós éramos muito românticos amém eita está feliz? está aí a notícia ele falou vai e pregue para o mundo inteiro essas notícias maravilhosas ninguém escutou irmão no Velho Testamento o que nós escutamos no Novo ninguém nem Elias que fazia cair fogo do céu nem Moisés que abriu o Mar Vermelho você vê que no Velho é um Deus de fora você notou? é um Deus é um Deus de fora ele abre o mar ele faz cair fogo do céu certo? ele faz as muralhas caírem visivelmente não é? os muros do Jericó caírem é um Deus de fora maravilhoso mas no Novo é um Deus de dentro dentro da gente Moisés não tinha isso olha que boa nova gente Moisés não tinha o que você tem você tem eu quero dizer você tem Deus está dentro você nem precisa de um mar real abrir você quer que circunstâncias difíceis ele vai abrir o Espírito de Cristo habita em vós aquele Espírito que ressuscitou Jesus levantou aquele homem lá que estava levou pancada estava arrebentado levantou um novo corpo aquele Espírito está dentro de mim de você não é de pastor só quem tem insígnia ou presbítero ou diácono é quem tem Jesus olha que notícia e você fica olhando no espelho se achando feia tem que consertar aqui consertar ali não é? que tal você se amar? hein? que tal você se amar? Jesus quer que você se ame é uma boa notícia que ele deixou amarás o teu próximo primeiro é você não é o teu próximo primeiro é você você não pode ajudar ninguém nem amar ninguém se você não se ama essa é a realidade eu levanto eu vou para o espelho e falo mas como é lindo isso é uma benção eu falo você é cheio do Espírito Santo hoje você vai pregar vai ser extraordinário você vai cantar você vai louvar o nome de Jesus as vezes eu levanto arrebentado e pode sair essas dores hein? não estou na área do condor não pode sair em nome de Jesus eu não dou moleza irmão mas você pode você vai conquistar você tem autoridade Jesus falou eu tenho autoridade eu tenho poder você não é um simples membro ah eu sou um simples membro não sei cantar tá bom não sabe cantar fica ouvindo não canta não não sabe pregar ouça bem as pregações eu preciso só de você aqui alimentando e conservando vocês até a volta de Jesus amém e de pregar boas novas tem uns olha de vez em quando eu pego na internet eu falo deixa esse sujeito eu falo coitado dessa igreja o que que eles estão tem pregado nas igrejas você vem pelada para a igreja ele é o bom ele é o primeiro que está olhando que ela está pelada mas é um cara chato julgador fala esse aí o primeiro a cair fala esse vai cair irmãos poderoso é Jesus o que transforma é Jesus e a sua palavra escraviza o povo o povo não é escravizado vocês aqui são livres pega certas coisas por aí que você vai ver que vocês são livres livres até demais mas eu quero trazer boa notícia a boa nova primeiro é que para todo problema tem solução ah não não tem não vai não acredito para todo problema tem solução olha Lucas 2 10 e 11 chegaram os anjos lá pode pôr na tela aí Lucas 2 10 e 11 olha que boa notícia irmãos olha que notícia espetacular Lucas 2 10 e 11 ah está aqui já está escrito assim e o anjo lhes disse lá para os pastores que estavam no campo não tem mais olha que boa notícia mais que isto gente o mundo está podre e vai piorar diga amém que vai mas nós vamos viver felizes porque nós sabemos de onde viemos e para onde vamos e temos toda a base fundamental na Bíblia Sagrada estamos com base ah porque o mundo assim assado está ruim está mas a igreja vai melhorar cada vez mais porque está pertinho ela está se vestindo a noiva está se aprontando porque o noivo vem vindo e o anjo diz não tem mais eu trago aqui novas de grande alegria novas de grande alegria ninguém ouviu isso no Velho Testamento que será para todo o povo pois na cidade de Davi em Belém de Judá vos nasceu hoje o Salvador que é Cristo o Senhor olha que é mais boas novas do que isso que Deus um dia aqui nasceu como homem pensa nisso pensa nisso um dia Deus nasceu na terra como homem Deus não pode nascer mas aquela carne foi gerada aquele corpo foi gerado pelo Espírito Santo que privilégio de Maria carregar nove meses Jesus que privilégio não era dela o filho Jesus 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 já veio pronto ela foi uma barriga de aluguel mas ela tem que se gabar pela vida eterna pelo menos como homem eu carreguei ele nove meses mas depois ela falou agora ele que vai me carregar a vida inteira tanto é que ela estava em Pentecoste no dia de Pentecoste e ela recebeu o filho no coração ela começou a falar em línguas estranhas é boa nova só alegria chega de tristeza chega de pegar probleminha assim começar a comentar ele mil vezes chega não comente coisa ruim porque vai pro ar tudo que você fala vai pro ar e você fica naquela rotina e não quando fala há um gatilho que dispara e você fica naquela rotina irmão esqueça e viva as boas notícias que Deus tem pra você amém nasceu o Salvador na cidade de Davi aleluia e João 3.13 olha quer mais boa notícia que isso Deus amou o mundo ele podia não ter amado Deus amou o mundo mas pensa eu sempre falo assim leia a Bíblia como a irmã falou pra mim ontem ô Carlos eu quero saber que Bíblia que você tem que você encontra as coisas e a gente não encontra falei é só ler e pensar raciocínio ele quer que você pense mastigue a Bíblia quando ela você vai achar detalhes assim uma palavra transforma tudo Deus amou o mundo de tal maneira se Deus é amor se Deus é amor para que se tal maneira então você vê o quanto Jesus amou o mundo o quanto Deus amou o mundo que deu seu filho unigênito único gerado para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eu quero dizer Jesus falou vocês não vão perecer vocês vão ganhar a vida eterna o elixir da juventude vocês vão ser jovens graças a Deus eternamente que veieira não é brincadeira dói aqui dói ali fica chanhento fica bravo fica um anésio que vocês veem na internet amém boas novas Lucas 4 diz assim 18,19 o Espírito do Senhor é sobre mim esse homem que nasceu em Belém o Espírito olha que boa nova gente por que que a gente não vive isso por que que você entra em sites que só fala mal do nosso meio você ficar doido por alguém cair né pra justificar os seus próprios erros não você tem que ficar triste quando alguém cair quando o Dimi Suéguro passou aquele grande problema dele nossa igreja se uniu em oração e encontramos ele aqui em São Bernardo e eu lembro que a Bete chegou e falou pra ele nós daríamos o braço pra você se você precisasse ele no amor você é crente que se alega com aqueles que estão de pé e ajudam aqueles que estão caindo amém que você tem o direito até de cair o Espírito do Senhor me ungiu pra evangelizar os mansos enviou-me a curar olha a glória meu amigo da glória a Deus enviou quem está com o coração quebrantado ele veio pra você vinha pregoar também liberdade aos cativos alguém está preso em alguma coisa ele quer liberdade quer que você seja livre vai ficar pensando no passado fui estuprado fui estuprada me magoaram me bateram demais já foi já foi minha mãe não me amou meu pai não me amou fui rejeitado já passou ah o mundo te rejeitou mas Jesus te adotou chega vamos viver aleluia vim dar vista aos cegos por em liberdade os oprimidos quanta opressão tem hoje as pessoas estão desmaiando na rua não porque estão doentes por ansiedade por medo do que vai vir no mundo por medo do que vai vir no mundo não estou nem aí o que vai vir no mundo porque tem alguém que está acima de tudo isso é soberano está sentado sobre o globo terrestre está vendo tudo conhece tudo e sabe o que tem que fazer olha que segurança nós temos aleluia e anunciar o ano aceitável do Senhor ainda ele está dizendo venha para mim você vai ser salvo é o ano aceitável antes que venha o julgamento aleluia boas novas felicidade novidade que causa alegria que tem solução para qualquer problema Isaías 49 diz assim eu vim trazer e de pregar esse é o evangelho que evangelho você tem pregado dando opinião como tem gente dando opinião na internet não é só opinião prega o evangelho caramba prega o evangelho abre a bíblia fala que Deus é bom mas é muito analisa ele ganha views né muitas pessoas entram Isaías 40 9 a 11 tu anunciador de boas novas você é Jesus sobe tu ao monte alto Jesus tu anunciador de boas novas é Jerusalém levanta a tua voz fortemente ele está através de mim levantando a voz dele levanta não temas e diz a cidade de Judá eis aqui está o vosso Deus aquele homem era Deus ele não era só Deus ele era o único Deus e é o único Deus encarnado e não venceu o mundo como Deus ele falou eu vou vencer o diabo como homem no limite do homem ele derrubou um homem agora enfrenta esse enfrenta esse aqui ele falou quem me convence do pecado quem que me convence que o pecado é bom vocês podem falar o que quiser de mim mas me convença que o pecado é bom e meu amigo brigar com Jesus você está louco eis que o Senhor Jeová virá como forte e seu braço dominará e seu galardão vem com ele como pastor ele vai apacentar o seu rebanho e entre os seus braços é o que você sente ele pegará os cordeirinhos vocês são os cordeirinhos de Deus tem hora que ele pega tem hora que eu peço também olha Jesus me carrega um pouco vai as vezes eu estou dormindo eu levanto a mão estou dormindo assim naquela escuridão dá para tocar aqui fico esperando um toque me carregue agora eu sou teu cordeirinho aleluia Senhor reino não precisa abrir se você quiser está lá em João João 8 a turma estava metendo o pau em Jesus enfrentando ele ele chegou e disse assim vocês que falam de Abraão que são o pai da fé que é o pai da fé que é o seu pai para os judeus eu vou falar para você Abraão vibrou e viu o meu dia eu estou falando aqui de dois mil anos atrás de Jesus Jesus e dois mil anos atrás ele está falando que Abraão viu o dia dele e alegrou-se quando que ele viu o dia dele Abraão levantou o cutelo amarrou seu filho acendeu o fogo ia matar no que ia matar o anjo segura o seu braço e fala Abraão não faça tal porque você é fiel de repente um barulho na mata era um carneiro que substituiu o filho de Abraão Abraão viu esse dia e se alegrou não sei o que Abraão pensou qual a quando ele viu essa coisa essa transferência um animal estava no meio estava preso estava preso pelos chifres tirou o filho pôs o animal e imolou no lugar do filho Jesus ele tirou você daquele fogo daquela morte inevitável e substituiu por ele ele alegrou ele é boas novas substituição eu merecia morrer mas ele morreu por mim aí os judeus ficaram doidos falam o que o que você está falando aí rapaz você de 30 anos você não tem nem 50 anos e você vem falar que você viu Abraão presta atenção eu estou falando de um homem não sei mais 30, 31 anos podia ter por aí esse homem está falando que viu Abraão há 2 mil anos atrás ele falou eu vi Abraão vou falar uma coisa antes que Abraão existisse eu sou não é eu era é eu sou porque esse era ele estava até Abraão mas ele é antes de Abraão ele é desde a eternidade esse Deus que você serve é desde a eternidade esse homem que está aqui em espírito que ele prometeu estar conosco é antes de Abraão antes que Abraão existisse antes que existisse não é eu era eu sou porque Deus é sempre presente não tem passado ele é eu sou eu sou eu sou eu sou eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas mas verá a luz da vida olha que coisa linda você que não está vendo beleza na vida ele pode fazer os teus olhos enxergarem a luz e você ser feliz ver beleza em tudo e nos mínimos detalhes antes que Abraão existisse eu sou eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai a não ser por mim pelo amor de Deus eu sou eu sou a porta está fechada está fechada eu sou a porta ele vai abrir ele é dono quem entrar por mim entrará e sairá e achará pastagens você não vai passar fome amém eu sou esse eu sou é muito forte eu sou o pão da vida quem comer de mim nunca mais terá fome ele é o ponto de satisfação da tua vida eu sou o bom pastor o bom pastor dá a vida pelas ovelhas Jesus continua dando a vida para vocês não pensa que ele parou ele continua trabalhando ele é o bom pastor eu sou eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que esteja morto viverá e quem vive crê em mim nunca morrerá pela glória a Deus da glória a Deus ele disse eu vou ser alguém deu para mim não eu sou ele é a ressurreição e a vida eu sou eu sou eu sou a videira verdadeira se você estiver em mim e eu estiver em vós pedireis tudo o que quiser e você será feito vocês são as varas ele dá vida para as varas eu sou a videira eu sou aleluia é demais o que ele trouxe trouxe de novidade em Lucas 10 24 está escrito assim pois eu vos digo Jesus que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram e ouviram o que vocês ouvisse e não o ouviram nada no Velho Testamento se compara a este homem que a partir de Belém começa seu ministério terreno nada ninguém viu nem Moisés com milagres nem Eliseu com milagres nem Elias com milagres nem coisa extraordinária nem mar vermelho se abrindo nem nuvem nem maná se compara àquele menino de Belém essa é a boa nova conviva com ele durma com ele sonhe com ele trabalhe com ele vai igreja com ele sustente seu lar com ele aleluia ele sempre terá uma notícia boa para você e se prepara essa semana Deus dará uma grande notícia para você eu profetizo na sua vida aleluia não tenha mais medo desse problema porque a boa notícia é para todo problema tem solução com Jesus sabe o que mais nós lidamos com o pecado aquilo que não é pecado erramos temos culpas mas a Bíblia sagrada diz em primeiro Pedro 2 24 quer ver quer mais que é boa notícia isso aqui nunca Moisés não escutou isso Elias não escutou isso Eliseu não escutou isso Samuel não escutou isso Davi não escutou isso 2 24 de primeiro Pedro levando levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro ele que levou não é você que saiu do pecado ele que levou o seu pecado se não você ia falar é por minha força que eu consigo para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas foste sarados foste sarados foste sarados e ele está sarando agora seja doença física mental espiritual emocional foste sarados que é melhor que essa notícia sabe no que primeiro Pedro 1 primeiro Pedro 1 18 e 19 não começando o 18 sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro por mais maravilhoso seja a prata e o ouro ele está chamando isso de coisas corruptíveis não foi com o prato ouro que vocês foram resgatados da vossa maneira vã de viver que por tradição recebesse dos vossos pais mas com o precioso sangue de Cristo como de um cordeiro imaculado sem mancha lindo puro santo e incontaminado na ceia você participa do sangue de Cristo que é um sangue imaculado incontaminado aleluia 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 ele falou precioso sangue acredite na palavra não deixe o diabo falar no seu ouvido eu repreendo todo o diabo que está falando no ouvido de alguém saia daqui diabo que nós não temos nada com você não queremos nada com você queremos com aquele que morreu por nós que ressuscitou por nós que subiu aos céus que vai voltar e nós vamos morar com ele eternamente é com este aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus eu vim para que tenham vida foi ele que falou ele não mente ele é Deus eu vim para que tenham vida que tenham vida acorde de manhã não reclamando já diga glória a Deus eu estou vivo deitei dormi acordei porque o senhor me susteve e ele me dará o melhor ele prosperará minha vida diga com a sua palavra porque o poder da morte e da vida está na língua tudo vai dar certo com Jesus aleluia aleluia eu não sei se tem alguém que aceita Jesus como salvador tem? levante a mão eu posso orar por você tem? quer aceitar esse Jesus que só tem boa notícia você está cheio e lotado de notícia ruim e essa semana vai vir você abriu o ipad abriu o celular vai ter notícia ruim fuja você não vai resolver mesmo para que você vai ficar vendo leia a bíblia no lugar pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar a esperança enfim me amar irá matar depende só se tu quiser se tu quiser escrever pode um milagre enfim acontecer quando você acreditar vem aqui na frente quem não tem dormido nós vamos fazer um teste se essa pregação é real não você que não tem dormido direito dorme atormentado vira dez mil vezes na cama vem cá vai dormir hoje como nunca dormiu vai dormir junto com o anjo do Senhor vem aqui vou fazer tem que fazer teste a fé tem prova tem que provar vamos quem mais vamos dormir bem gente vamos lá dormir é bom cada um uns dormem mais oito horas outros seis quando a gente fica com mais idade a gente dorme menos seis cinco horas mas é aquele sono sempre prejudicado pela mente você fica pensando 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 não relaxa que hoje você vai dormir você vai dormir vai dormir com os anjos vai dormir como nunca dormiu vem vem correndo vem correndo não deixe as pessoas virem para você vir depois vem glória a Deus glória a Deus estou dizendo estou dizendo coisa às vezes você pega um dia dorme mal estou falando uma sequência aquela sequência você filha pai toma remédio não nós temos um Deus que pelas suas pisaduras nós somos sarados ou fomos ou não fomos ele veio trazer vida com abundância e a minha noite eu fico rezando para amanhecer não durma de noite aleluia vamos dormir quem sabe ele te livra desses remédios ele pode para todo problema ele deu a boa notícia tem solução essa é a maior notícia que para todo problema tem solução tudo o que aquele deixou não passou e vai sempre existir flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir tudo o que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir venha, venha à frente tudo o que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir flores nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir oh 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 Os pastores orando por eles Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Vamos fazer um teste, hein? Se vamos dormir bem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Forever Forever Um, dois, três 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 Um, dois, três